Cada mais que eu quero, que eu possa suportar E o atrapalho é meu saúde, faz amor, prosperidade E a geração, a força da lei de dar E o vida minha, minha, levanta o meu coração E a geração, meu saúde, condição E a geração, a força da lei de dar E a geração, amor para a fé cidade Eu vou currindo, eu sou de Maldita E a geração, a força da lei de dar E a geração, a linha de Umbanda E a geração, a lei de dar É o girassol na linha de banda, é o girassol na linha do chalá. É o girassol na linha de banda, é o girassol na linha do chalá. 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 Obrigado.